Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo biquinho, carreira única. Ele é muito delicadinho, parece uma bolinha, bem interessante, bem diferente esse biquinho. Esse biquinho eu fiz com a linha Acleia, mas pode ser feito em qualquer outra linha, ele fica bonito em toalhas, em pano de prato, qualquer tipo de toalha, até mesmo em outra peça da sua preferência, ele vai ficar muito bonito. Se você tá gostando desse biquinho aqui, já aproveita, já deixa a sua curtida aí, já se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, e já compartilhe também. Nós já vamos aprender a fazer esse barradinho aqui, carreira única. Pra começar esse barradinho, eu preciso de dois espaços, separado por três correntinhas. Tá aqui, vou fazer quatro correntinhas. Eu já tenho aqui três correntinhas aqui, três correntinhas aqui, e os caseados. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar, vou vir aqui nesse caseado, vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas, viro. Vou fazer aqui três pontos altos, e com essas três correntinhas que eu já tenho, eu vou ficar com quatro. Então, eu já tenho aqui quatro correntinhas, contando com as quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, faço quatro pontos altos. Depois que ficou esse lequinho pronto, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar aqui, vou fazer aqui dentro, quatro pontos altos. Laçalinho uma vez, tiro duas, tiro duas. Laçalinho uma vez, tiro duas, tiro duas. Torno fazer uma, duas, três correntinhas, e mais quatro pontos altos. Laçalinho uma vez, laçalinho, tiro duas, tiro duas. Laçalinho, tiro duas, tiro duas. Laçalinho, tiro duas, tiro duas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, bem em cima do último ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui aonde eu comecei. E vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro, eu tenho que ter quatorze pontos altos. Então, eu já tenho uma dessas três correntinhas, eu vou fazer mais três. Então, eu já começo a contar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze, contando com as três correntinhas. Vou fazer uma correntinha. Aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz o primeiro ponto alto, faço três correntinhas, eu venho aqui por trás, ó. Faço um ponto baixo, formo um picô. Faço uma correntinha, novamente, eu venho aqui dentro, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto baixo, formo um picô. Uma correntinha, novamente, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, espero aqui por trás, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, novamente, faço um ponto alto. Laço a linha, tiro de dois em dois. Faço três correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo, formando os picôs. Já tenho aqui quatro pontos altos, cada um com picô. Faço uma correntinha, venho aqui, novamente, faço quatorze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete, falta ainda, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, e quatorze. Já tenho aqui meus quatorze pontos altos. Eu laço a linha uma vez, dou uma laçada de linha, venho aqui nesse caseado, faço um ponto alto. Venho aqui no tecido, faço um caseado. Três correntinhas. Um caseado. Três correntinhas. Um caseado. Três correntinhas. Um caseado. Três correntinhas. E um caseado. Então, pra começar o próximo motivo, eu preciso de quatro espaços, separado por três correntinhas. Um, dois, três, quatro, com três correntinhas no meio. Então, aqui, nós já temos o nosso primeiro motivo pronto. Ele é muito prático pra fazer. Nós vamos começar a fazer outro. Eu vou fazer novamente, pra iniciar, uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou virar. Venho aqui no começo desse caseado, faço um ponto baixo. Vou virar novamente. Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer um leque. Faço três pontos altos. Com as três correntinhas, eu vou ficar com quatro. Faço três correntinhas. Faço mais quatro pontos altos. Vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Novamente, eu vou fazer um leque aqui. Vou fazer quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu vou fazer quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no caseado. Vou fazer um ponto baixo. E novamente aqui, eu tenho que ter quatorze pontos altos. Eu já tenho um. Então, vai ficar dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Solta a linha um pouco. Puxa, solta a linha um pouco pra ficar meia frouxa, né? Aí, venho aqui e vou contar aqui de novo também, ó. Dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis, sete. No sétimo ponto alto aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto alto, eu vou introduzir a agulha. Vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Fecho e faço mais sete pontos altos. Então, eu já tenho sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze. Vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui dentro meus quatro pontos altos com picô. Faço o primeiro, um, dois, três, um picô. Uma correntinha, separada por uma correntinha. Um ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo, forma picô. Uma correntinha, um ponto alto, três correntinhas, e um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto, três correntinhas, e um picô. Então, já tenho aqui quatro pontos altos, cada um com seus picôs. Faço mais uma correntinha, e novamente, eu venho aqui e vou fazer quatorze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze. Já tenho aqui meus quatorze pontos altos. Agora, eu vou fazer como eu fiz no anterior. Eu vou laçar ali uma vez, vou vir aqui no caseado, vou fazer um ponto baixo. Vou prender aqui no meu tecido. Agora, pra mim, começar o próximo motivo, eu tenho novamente que fazer quatro espaços, separado por três correntinhas. Nós já temos um, você faz mais três aí. Então, tá aqui esse biquinho bem delicadinho, bem prático, bem fácil pra fazer. Aqui, nosso biquinho. A sala de hoje é essa, ok, pessoal? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto